E moradores do bairro Planalto em Aracatuba já podem contar com um espaço mais agradável para o lazer. A empresa responsável pelo abastecimento de água de Aracatuba inaugurou o projeto de revitalização da praça 7 de setembro, que fica no cruzamento da Avenida Ibirapuera com a Rua Montese. O trabalho foi realizado por meio do projeto Abrácio Verde da Prefeitura, que incentiva empresas privadas a cuidarem de espaços públicos como praças e canteiros. A área ganhou bancos, um playground e aparelhos de ginástica. Um gramado e novas árvores foram plantados. A Praça 7 de setembro é o local onde fica um dos principais reservatórios da Samar, que abastece mais de 20 bairros.